Nessa aula eu vou te mostrar como trabalhar com o Doctrine DBAL, o The Ball. Significa Database Abstraction Layer, a camada de abstração do banco de dados do Doctrine. E eu vou mostrar para você nessa playlist uma maneira tão legal de trabalhar com ele, utilizando PHPDI, enfim, uma maneira tão legal que eu tenho certeza absoluta que você vai utilizar nos seus projetos, de tão legal que vai ficar, mas só que nessa primeira aula eu vou focar em mostrar para você como funciona, por exemplo, uma conexão, um select, um insert, para depois daí sim eu começar a criar uma estrutura mais profissional. Então, todo o código que eu criar nessa aula eu vou criar aqui dentro do Home Controller, aqui no Home Controller. Depois, na próxima aula, daí sim eu vou começar a criar uma classe de conexão, trabalhar com PHPDI, enfim, vai ficar uma coisa muito legal. Então, deixa o like, se inscreva no canal, olha só o que eu escrevi aqui, deixa o like, se inscreva no canal, e se puder, deixa o comentário também para aumentar o engajamento aqui da aula e também do canal. Primeira coisa, você tem que entrar na documentação do Doctrine DBAL, que é essa daqui. Deixa eu só dar um zoom aqui em cima, peraí, 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 deixa eu só abrir o aplicativo aqui para dar um zoom. Aqui, o Doctrine traço project.org, barra project, barra Doctrine DBAL. E aqui, em algum lugar, ele deve falar como que instala esse Doctrine DBAL. Mas só que eu já sei como que instala, então eu venho aqui no terminal, vai ser composer, composer require, e coloco DBAL, ou Doctrine, barra Debol, porque eu já sei qual que é o nome do pacote. Esse aqui, esse primeiro, eu vou colocar o zero, dou um enter, agora ele vai instalar o Doctrine aqui para mim. Dá um enter novamente. Na data de hoje, que é, eu enunciei a data de hoje, que é 5 de 9 de 2023, ele está nessa versão aqui, está na versão 3.6. Deixa eu só abrir o composer.json, está aqui, Doctrine DBAL, versão 3.6, beleza. Então, vamos lá. Como que eu faço para fazer uma conexão com esse Doctrine? Eu vou clicar aqui em Introduction, venho aqui embaixo, eu posso utilizar esses bancos de dados aqui. E eu vou utilizar, claro, o MySQL, o PDO, mais precisamente, eu vou utilizar o PDO. E aqui, ele fala, claro, como eu instalei o Doctrine utilizando o Composer, ele fala para colocar o require-vendor-autoloid.hp, que eu coloquei lá no meu index.hp. Isso você já sabe, né? Agora, vem em Configuration, e está aqui, ó. Aqui, é onde eu consigo fazer a conexão. Isso aqui é o que faz a conexão. Eu vou copiar, isso, deixa eu só clicar aqui. Eu acho que é aqui que copia, né? Ou não? Acho que não. Não, Ctrl-C. Venho aqui, opa, aqui. Deixa eu só comentar isso aqui, ó, para não ficar atrapalhando. E eu vou tirar esse response daqui. Colo isso. Veja que eu estou trabalhando com... Aqui com um array, com as informações da conexão com o banco de dados. O dbname vai ser o blog, underline ci. User vai ser root. O password vai ser vazio. O host, localhost. E o driver vai ser pdo, underline, mysql. Então, aí, no seu php.in, tem que estar liberado o pdo. E agora, eu vou importar o driver manager. Está aqui, ó, o driver manager. Get connection. Passando aqui as configurações. Eu poderia muito bem pegar esse array aqui. E colocá-lo aqui. E vai dar a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Agora, aqui, esse com, é onde tem a conexão com o banco de dados. Eu vou mostrar duas maneiras de você trabalhar com o Doctrine D-B-A-L, ou D-B-A-L. Escrevendo toda a query na mão. Na mão ali mesmo, na mão. E também, como que você trabalha utilizando a query builder. Ele tem uma query builder. Legal, né? Então, primeiro, eu vou mostrar como que você, por exemplo, faz um insert utilizando... Criando a query na mão. Tudo na mão. Então, eu venho aqui, coloco com... Vai ser igual... Igual não, perdão. Eu vou colocar prepare. Você vai ver que a estrutura é bem parecida com o PDO. E eu vou já pegar o que eu já deixei pronto aqui. Do insert, para não ficar digitando. Está aqui, ó. O insert está aqui. Então, insert into users. Forse name, rest name, email, password, value. Estou trabalhando aqui com os placeholders para me proteger do SQL injection. E eu vou colocar o resultado disso aqui para uma variável chamada prepare. A maioria das pessoas gosta de colocar isso aqui, ó. Como stmt de statements. Você pode colocar do jeito que você quiser. Bom. Estou utilizando aqui o prepare. Agora, como que eu faço para substituir esses valores aqui? First name, last name, email e password. Eu poderia chamar aqui... Stmt. Poderia chamar o bind value. Daí eu passo aqui o first name. Depois aqui vai ser o last name, email e password. E eu posso fazer o seguinte também. Ao invés de eu ficar colocando um bind value para cada um deles. Eu posso vir aqui e colocar execute. Mas só que o execute padrão, ele está depreciado. Olha só. Está com risco no meio. Então, ele está depreciado. Eu posso utilizar ou o execute query ou o execute statement. Qual que é a diferença de um e de outro? Deixa eu só vir aqui na documentação. Aqui ele fala já, olha só. Execute query. Se eu colocar o mouse em cima, ele fala o que acontece. Ele vai executar o statement normal. com os parâmetros, com esses placeholders aqui. Com a substituição dos placeholders. E vai retornar o resultado. Ele retorna o resultado. Já se eu trabalho com o execute statement, ele vai retornar o número de linhas afetadas. Olha só. Ele vai executar a query com os parâmetros. E vai retornar o número de linhas afetadas. Mas só que tem o seguinte. Aqui na documentação, se eu procurar o seguinte. Vai ser aqui, como que chama? Execute. Execute query. Deixa eu dar um enter, enter, enter. Está aqui. É exatamente isso que eu quero mostrar para você. Com o execute query, eu vou utilizá-lo aqui no select. Já o execute statement, ele é mais propriamente criado para o update, o delete e também o insert. Então, aqui no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um insert. Então, se eu estou fazendo um insert, eu vou trabalhar aqui com o execute statement. Na hora que eu estiver fazendo um select, e tentar utilizar esse execute statement, você vai ver que vai dar um problema. Mas, por enquanto, eu estou no insert. Então, eu vou passar o que? O execute statement. E aqui, eu vou passar as substituições. Eu venho, coloco o first name. A mesma coisa do PDO. Mas, só que o PDO, ele trabalha com execute aqui, e não execute statement. Então, aqui vai ser o Alexandre. Eu vou parar um pouquinho a aula, e completar todas essas informações. Já terminei aqui de colocar as informações. Foi bem rapidinho, né? E eu vou abrir o meu banco de dados. Vou abrir aqui o meu programa para trabalhar com banco de dados. Está aqui, ó, o users. Deixa eu só ver se lá no fundo, ou lá embaixo, se tem algum usuário que eu cadastrei nas aulas de teste, quer dizer, nos testes que eu fiz para essa aula. Está aqui, ó. Vou tirar esse. Beleza. Agora, se eu mandar executar, o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai funcionar? Será que eu preciso chamar mais algum método? Enfim, eu vou atualizar. Esperar um pouquinho. Ah, tá. É que eu não iniciei o meu servidor. É claro. Vem aqui. Vai ser serve na porta 8000. Está aqui. Agora sim, eu vou atualizar, e vamos ver se vai dar algum tipo de problema. Ah, tá. Isso aqui, ó. Esse erro que deu o response, você já sabe. Você que está acompanhando essa playlist, você já sabe por que que deu esse erro aqui do response. Mas, se eu mandar executar de novo, ele vai dar um erro falando que não pode cadastrar de novo o usuário com determinado e-mail. Por quê? Porque eu já cadastrei. Veja que aqui embaixo, agora, eu já cadastrei. Está vendo aqui, ó. Se eu atualizar, ele vai falar que eu não posso cadastrar o xanderkara.robo.hotmail.com de novo. Porque eu já cadastrei. Olha só. Integrity, constraint, relation, duplicate, entry, tal, tal, tal. Então, está funcionando. Mas, se eu vier aqui e colocar inserted, e aqui embaixo vai ser um vardump, vardump inserted, o que você acha que vai retornar? Vamos lá. Eu vou atualizar. Deu um erro, porque já está cadastrado. Eu venho, vou remover isso aqui. Lembrando, se eu trabalho com execute statements, ele retorna o número de linhas afetadas. E como eu cadastrei somente um usuário, então, ele vai retornar igual a um. Atualizar, olha só. Beleza. Agora, eu volto. Eu atualizo. Beleza. Mas, e se eu utilizar aqui o execute query? Ele vai retornar muitas informações. Muitas informações que eu não preciso. Volto. Deixa eu só colocar aqui xanderkara.robo. Para não dar problema. Você vai ver que ele vai retornar um monte de coisa. Olha só. Vai retornar um monte de coisa. Então, quando você trabalha inserindo alguma coisa, você sempre utiliza o execute statement. Quer dizer, não é somente o insert. Quando você trabalha com o insert, com o update e também o delete. Por quê? Porque ele retorna o número de linhas afetadas. Agora, eu venho aqui e coloco uma query para poder fazer um select. Aqui já está prontinho. Aqui vai ser selected. Então, select todos from users where id igual dois pontos id. Como que eu substituo esse id aqui? Como que eu faço isso agora? Deixa eu só vir aqui. Tirar isso. Bom, eu posso fazer que nem eu acabei de mostrar para você. Eu posso vir aqui e colocar execute query ou execute statement. E agora, se eu colocar o execute statement, ele vai dar um problema aqui. Deixa eu só... Não, tá certo. Vai ser execute statement. Onde eu vou passar aqui o id. E lembrando que eu posso trabalhar também com o byte value. Como tem somente um valor aqui, eu poderia muito bem vir aqui e passar o byte value. Isso você já sabe. Mas eu posso trabalhar com execute. E aqui eu passo o id. O id vai ser 5. E agora vai ser selected. Selected. Olha só o que vai acontecer. Como eu passei aqui o execute statement, se eu tentar utilizar algum fetch, não aparece. Não aparece. Mas se eu colocar o execute query, execute query, agora vai aparecer. Eu venho aqui, coloco a flechinha para a direita. Olha só o tanto de fetch que aparece. Então, por isso que no select, você vai trabalhar com execute query. E vou passar aqui fetch associative. Vamos ver se vai retornar. Usuário. Pronto. Retornou. Fácil demais. E agora eu vou mostrar como que você trabalha com uma query builder. A query builder é muito legal. Você vai utilizar para caramba a query builder. Eu te garanto. Eu venho aqui na documentação. Olha só. SQL query builder. Deixa eu dar um zoom um pouco menor. Para você criar uma query builder, você tem que chamar aqui o create query builder da conexão. Então, eu pego isso aqui. Dou um ctrl c. Coloco aqui. Posso tirar tudo isso aqui. E eu vou simular aqui um insert utilizando a query builder. Então, agora esse query builder aqui, eu posso chamar os métodos para poder montar a minha query. Então, aqui vai ser inserted igual query builder, onde eu vou colocar o insert. O primeiro parâmetro desse insert, o que é? Olha só aqui. Caramba. The table into which the rows should be inserted. Então, é a tabela que eu quero inserir os dados. Eu vou passar aqui o users. E agora eu vou colocar values. Values. E o values aqui, ele espera um array. Olha só. The values to specify for the insert query indexed by column names. Então, eu vou passar um array. Que vai ser first name, enfim. Tudo aquele passo que você já conhece. Então, eu vou para a aula e vou voltar na hora que eu tiver preenchido tudo isso aqui. Pronto. Já preenchi. E agora eu vou passar sete parameters no plural. Sete parameters no plural. Se eu quisesse substituir somente um valor, eu colocaria sete parameter no singular. Como eu quero substituir mais de um valor, eu vou colocar sete parameters no plural. Então, aqui vai ser um array. Veja que se eu colocar o mouse em cima, está aqui, está esperando um array com os parâmetros. Agora eu vou colocar os valores referentes a cada um deles. Eu vou parar de novo a aula e já volto. Terminei aqui de preencher. Mas será que só fazendo isso aqui vai funcionar? Será que não preciso executar o execute? vardamp inserted. Pronto. Agora volto. Eu atualizo. Vamos ver o que vai acontecer. E retorno aqui a instância da query builder. Não é isso que eu quero. Claro que não. Veja que no banco de dados, provavelmente não inseriu nada. Está vendo aqui? Tem o xandecar e o xandecar 1. O que eu tentei cadastrar agora é o xandecar2.gmail.com. Então, não cadastrou. O que eu preciso fazer para executar um insert aqui na query builder? Eu preciso chamar aqui o execute. Execute o que agora? Execute statement. Que ele retorna o número de linhas afetadas. Agora ele vai retornar 1. Porque teve uma linha afetada. Está aqui. É muito legal isso aqui. Isso aqui é muito, 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 muito legal. E agora eu vou mostrar como que você faz um select utilizando a query builder. Lembrando, o intuito dessa aula não é te ensinar passo a passo como que funciona cada um dos métodos da query builder. Não. Eu só quero mostrar para você como que funciona o Doctrine DBAL, o DBAL. Para daí sim você vir aqui na documentação e estudar você mesmo a documentação. Porque isso aqui não é um curso do Doctrine DBAL, do DBAL. Não é um curso disso. Agora você vem aqui e vê como que funciona. Só estou passando aqui para você como que funciona o Doctrine. E não como que funciona cada um dos métodos para você criar uma query builder. Como que funciona para você todas as nuances, todos os detalhes de você criar uma query na mão. Não. Eu só quero mostrar para você como que funciona o Doctrine DBAL. Agora vai ficar a encargo seu de ver aqui na documentação como que funciona cada uma das partes que você precisa. É a mesma coisa, por exemplo, de você estar trabalhando com o Laravel Eloquent. Porque quando você trabalha com o Eloquent, você tem que aprender como que funciona. Você tem que entender como que funciona. Aqui é a mesma coisa. Então agora você vem na documentação e estuda como que funciona. Mas isso aqui é muito simples, viu? É muito simples. É tudo bem intuitivo. Por exemplo, select, from, group by, having. Bem intuitivo, bem fácil. Então aqui vai ser select. Deixa eu só tirar isso aqui. Select vai ser... Peraí, select. Deixa eu só lembrar aqui. From, select aqui os campos. Vai ser o id. Forse name, last name, last name. E vai ser o e-mail. Não vou pegar o peço de não. Agora vai ser from. Se você quiser saber os métodos da Query Builder que tem disponível, é só vir aqui, colocar a flechinha para a direita e pronto. Olha só o tanto de método que tem. Olha só o tanto de coisa. Então vai ser o select from users. E agora eu venho aqui e coloco select. Select e aqui vai ser select. Aqui vai ser selected. Selected, perfeito. Retornou aqui a Query Builder, a instância da Query Builder. Não é isso que eu quero. O que eu quero? O resultado. Então agora eu venho aqui e coloco o seguinte. Selected vai ser Fet All Associative. All Associative. Agora venho, atualizo. Está aqui, todos os registros. Se eu colocar somente Fet Associative, Fet Associative, eu vou pegar somente um. Para pegar todos, vai ser Fet All Associative. Deu para entender aqui, né? Agora se eu quiser trabalhar com where, flechinha para a direita, vejo todos os métodos que tem. Será que tem where? Where? Vai ser id igual a dois pontos id. E agora como que eu substituo esse id aqui? Será que eu consigo vir aqui e colocar selected? E chama aqui o bind value. Bind value? Não vai funcionar. Aqui com a Query Builder, perdão. Não vai funcionar. Então agora como que eu substituo esses valores? Lembra lá dos set parâmetros? Deixa eu só colocar aqui embaixo do outro para ficar mais fácil. Lembra lá dos set parâmetros? Sete parâmetros. Aqui tem somente um. Então eu poderia colocar set parâmetros. Daí vai ser id e d5. Veja aqui agora. Se não deu erro. Aqui, está funcionando. Mas se tivesse mais de um, por exemplo, vai ser end where, porque tem o end where, first name, vai ser dois pontos first name. Eu poderia colocar set parâmetros de novo. Vai ser first name. E aqui eu passo o alexandre. Claro, poderia. Mas veja que não vai retornar nada. Por quê? Porque o registro com o id 5, o first name não é alexandre. Ah, tá aí aqui também tem que tirar isso. Não é alexandre. Agora venho, atualizo. Olha só. Entornou falso. O que tem o alexandre no first name, se eu não me engano, é o 2. É o id 2. Vamos lá de novo. Pera aí. First name. Vai ser dois pontos first name. End where. Deixa eu só voltar aqui no banco de dados. Eu vou atualizar. Venho aqui em cima. Está aqui, olha. O alexandre é o id 2. Então, eu estou fazendo alguma coisinha aqui que não está legal. First name. De novo, id. Ah, tá. É que aqui, perdão. É claro. É que quando eu vejo um método assim, esperando um where, eu já penso que tem dois parâmetros. O primeiro, o nome do campo. E o segundo, o valor do campo. E aqui é desse jeito que funciona. Vai ser igual, dois pontos first name. Agora sim, e vai funcionar. Pronto. Muito fácil, né? Muito, muito, muito fácil. E se eu quisesse trabalhar com set parameters, que espera um array, venho aqui, coloco o array, e passo o id, o id 2. E passo o first name. O first name aqui vai ser alexandre. Vai ser a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Daí você escolhe do jeito que você quer trabalhar. Eu atualizo. Beleza. E se eu quiser trabalhar de um jeito diferente? Se eu quiser já passar o valor aqui, ó. O valor aqui. E já me protegendo do SQL Injection. Eu venho aqui e coloco o createNamedParameters. Eu venho aqui, coloco o ponto, queryBuilder, createNamedParameter. E aqui eu passo o alexandre. E aqui vai ser igual, ponto, queryBuilder, createNamedParameter. Aqui vai ser o id 2. Vai dar também a mesma coisa. Deixa eu só colocar aqui no finalzinho, ponto e vírgula. E vamos ver. Funcionando. Pronto. Pronto, né? Muito fácil. Agora, na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe de conexão e vou fazer funcionar a conexão com o DBAL utilizando PHPDI. Porque agora, eu conseguindo trabalhar com PHPDI, ou seja, trabalhar com o container junto com a conexão do Doctrine, eu consigo utilizá-lo muito facilmente dentro do meu controller. Muito, mas muito facilmente. Então, é isso que eu vou mostrar para você na próxima aula. E também vou mostrar um pouquinho do model. Bem pouquinho do model, porque eu vou criar uma aula ainda só mostrando para você como que trabalha com o MyEntity e também como que trabalha com o model. Gostou da aula? Deixa o like e se inscreva no canal. E se puder, olha só o que eu coloquei aqui. Deixa um comentário para aumentar o engajamento da aula. Deixa um comentáriozinho aqui para aumentar o engajamento da aula. Valeu, um abraço e até a próxima. E aí Obrigado.